E aí turma, hoje o passo a passo vai ser assim ó Pensou e você já fez um lindo caminho de medo Você pode fazer esse caminho de medo pro natal É só colocar as cores natalinas Que vai ficar linda a sua mesa Como é que você vai fazer? Você vai fazer três costuras Vai firmar duas faixas, tá? E vou colocar o fogo, acabou É assim ó, pensou, foi Pra iniciante, uma beleza É isso aí Então não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar ó O meu sininho pra ativar as notificações E vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá bom? Quer alguma coisa de mim? É só acessar aqui, rola barra Que vocês vão ter meus contatos todos E me segue no Instagram, tá bom? E olha só, vamos compartilhar Vamos se inscrever pra eu chegar aos 100 mil seguidores? Tô aguardando o seu clique aí, tá bom? E vou mandar um beijinho pra Rita de Cássia Aqui de Itauboraí, Rio de Janeiro E a Conceição de Conceição da Barra de Piguça Um beijinho no coração Vamos a esse passo a passo Esse caminho de mesa que vai deixar seu Natal lindo Ou o seu cotidiano maravilhoso Vamos também Bom dia, pra quem é do dia Boa tarde, pra quem é da tarde Muito boa noite, pra quem é da noite Aperia em pó, galera, se apresentando pra mais um Passo a passo Não sei, vai sair disso aqui Mas eu quero juntar esse tecido aqui Que é um fundo preto com poá Tá? Rosa Com essa faixa aqui, tá vendo? Isso aqui é um tecido só de faixas Tá? Então eu vou colocar Vou fazer um caminho de mesa O que tá na minha cabeça aqui agora, gente Um caminho de mesa Tá? Com essa faixa aqui Menor Na lateral aqui Ó Na lateral aqui Tanto de um lado quanto do outro E aqui, pra eu colocar mais comprida Eu vou pensar se eu vou colocar essa faixa grossa aqui, ó Tá? Aqui, assim, ó Aqui, assim Não sei, gente Vou cortar o tecido primeiro Depois eu vejo como é que eu vou arrumar isso Tá? Tava futucando lá E descobri esses dois tecidos aqui Então vou fazer alguma coisa em relação a isso Pra vocês verem como é que a coisa brota Tá? E turma, é isso aí Não deixe de compartilhar, se inscrever Dar like Tocar o sininho pra ativar as notificações E vocês saberem tudo, tudo que eu posto Ah E se inscreve lá no meu Instagram, tá? Porque lá eu publico tudo Tudo, tudo Mais rápido pra vocês, hein? É só ir lá e seguir Ateliê Cláudio Velasco, tá bom? E quem quiser molde, já sabe Tem que me seguir no Facebook ou no Zap Pra poder ganhar moldes de graça Tá bom? Então eu vou cortar isso aqui E já volto pra falar com vocês Bem, turma Vai ficar com mais ou menos esse tamanho Meu caminho de mesa, ó Trinta e sete Trinta e oito Vai de trinta e seis a trinta e oito Tá? É que ainda não tá costurado Então o que que eu fiz, ó Essas faixas aqui, ó Elas têm Onze centímetros e meio cada uma Tá? E essa faixa do meio Ela tem dezessete centímetros O que que eu vou fazer agora, gente? Vou aqui, ó Direito com direito Vou fazer um patchwork aqui, ó E costurar aqui, ó Depois eu venho com ferro Bato a costura Abro essa costura Né? Pra ficar assim Aí eu vou vir desse lado aqui Fazer a mesma coisa, ó Direito com direito Passo um pé de máquina aqui Vou com ferro Bato E abro essa costura Pra ficar assim Tá? Aí depois que eu fizer esse lado aqui Eu vou colocar Uma outra emenda Aqui, ó Tá? Desse lado aqui, ó Vou colocar uma outra faixa aqui Agora se eu vou deixar quadrado Ou se eu vou fazer bico Não sei Ainda vou decidir Tá bom? Então eu vou costurar isso aí E já mostro pra vocês Bem, tá? Fiz a emenda aqui, ó Abri a costura Tá? Bati com o ferro desse lado Bati com o ferro desse Pra deixar bem certinho Acertei as pontas aqui, ó Tá? Aí agora aqui, ó Eu vim, cortei a faixa maior Mais larga E tô colocando ela aqui, ó Tá? Direito com direito Passando o pezinho de máquina Tá? E colocando essa faixa aqui Vou fazer a mesma coisa Do lado de cá Colocar outra faixa do lado de cá Aí venho aqui Acerto Tá? Acerto aqui Aí esse vai ser o meu tamanho Teoricamente, né? Claro Do meu caminho de mesa Coloquei, né? Esse pedaço aqui Fiz a emenda Coloquei Abri a costura Bati tudo direitinho Pra ficar bem esticadinho Tá? Não vou fazer quadrado Quadrado que eu digo É assim Eu vou fazer o bico Então o que que eu faço? Gente Acho aqui o meio Ó Venho aqui Acho o meio aqui Dou um pique Venho nessa quina E nessa quina E passo uma linha Até aqui, ó Do lado do avesso Do tecido O tecido que eu vou colocar Embaixo É esse Que é o marrom Tá? Pra combinar aqui Você pode colocar o marrom Preto Amarelo Aqui no caso Um rosa claro Rosa escuro Tá? Qualquer cor dessas aqui Vai combinar Então o que eu fizer desse lado Eu vou fazer desse Aí vou pegar Meu caminho de mesa Ficou com 37 de largura Vai ficar um pouquinho menor Por causa da costura Tá? Mas cortei aqui, ó Com 37 Marquei do lado avesso Não foi? Então vou ter que virar assim, ó Direito Com direito Ó E vou aqui, ó Ó Tá? Direito Com direito Certinho Aqui Vou passar um pezinho De máquina, gente Começando aqui Pelo meio, ó Porém, ó Porém, eu tenho que deixar Um espaço aberto Porque eu vou precisar Desvirar, né Esse trabalho Então o que eu vou fazer, ó Vou começar mais ou menos Aqui, deixar um espaço Assim, aberto Tá? Ó, um espaço mais ou menos Assim Começo Dou um retrocesso Aqui Vou Quando chegar Aqui, gente Tá? Em vez de eu ir pra lá Eu vou costurar Em cima dessa linha Aqui Tá? Vou costurar aqui Em cima dessa linha E depois desço aqui E finalizo Onde eu comecei Bem, então Eu comprei O penduricalho Que eu queria, tá? Ó Que eu vou colocar aqui Só que eu tenho que colocar Isso aqui Pelo lado de dentro Ó Eu tenho que soltar aqui Vira aqui, ó Onde eu marquei Aqui o meio Você vê aqui Quanto você quer de distância Mais ou menos Um centímetro? Ó Você vai botar aqui Onde você marcou Ó Aqui, ó Tá? Aqui, ó Mas tem que deixar Aqui um espaço Pra A máquina Poder entrar aqui, tá? Então você vai colocar aqui Quando você vier costurando aqui E outra coisa Costurar em cima da linha Tá? Porque se você costurar Fora da linha Vai ficar um buraco Aqui no meio Tá? Ou você costura Dentro da linha Meio centímetro Pra dentro da linha Ou você costura Em cima da linha Aí é com você Tá bom? Então você vai vir aqui, ó Quando chegar aqui Ó Quando chegar aqui Você vai passar direto Com o pezinho de máquina Até aqui mais ou menos, ó Você vai vir costurando até aqui Depois você tira da máquina Vem aqui onde você fez a inclinação E começa aqui de novo Tá? Ó Começa aqui Aí você vai vir Vai vir aqui Dá um retrocesso aqui Pra prender bem isso aqui Tá? Dá um retrocesso aqui Depois você desce aqui Passa direto aqui, ó Passa direto Tira da máquina E começa daqui, ó A fazer um pezinho de máquina Tá? Pronto, turma Agora, ó Passei em cima da linha Vou cortar aqui, ó Com meio centímetro De diferença aqui, ó Vou fazer isso Nas duas pontas Tá? Ó E depois Aquele buraco Que a gente deixou A gente vai Desvirar O trabalho Ó Fazer a mesma coisa aqui Ó Meio centímetro Turma, não deixe de compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem Tudo que eu posto, tá? Se vocês quiserem Alguma coisa Meu material Calculadora De preço Molde É só rolar a barra aí Que vocês vão Ver meu telefone Podem entrar em contato Comigo, tá? Quem quiser molde Tudo que é molde Novo que eu faço Eu deixo de graça Pra vocês, ó Ou no meu Facebook Deixo no meu Facebook E no meu grupo No WhatsApp, tá? É só você ir lá E se inscrever Tá bom? Esse último Que eu fiz do gatinho Já está lá Disponível Pra quem quiser pegar Tá bom? Pronto, ó Agora eu vou aqui Onde eu deixei aberto Só falta eu descobrir Qual foi o lado Ai Tá? Aqui, ó E agora eu vou Desvirar isso Ó Aqui, ó Tá vendo como é que fica Aqui o penduricalho Penduradinho, ó Aqui, ó Viu? Então eu vou Desvirar tudo isso, gente Vou bater com ferro Essas costuras aqui, ó Tudo certinho E vou passar um ponto Aqui, ó Bem na beiradinha Tá? Aí já vai estar Terminado o nosso trabalho Com esse ponto Que eu vou passar aqui Eu vou fechar automaticamente Esse buraco Que eu deixei aqui Tá certo? Então segura aí Que eu já mostro Pra vocês bonitinho E aí? Gostaram? Não gostaram? Foi fácil? Não foi? Então não deixe de compartilhar Se inscrever Dá like Tocar, ó O meu sininho Pra ativar todas as notificações Pra vocês saberem Tudo que eu posto Quer falar comigo? Tem alguma dúvida? Deixa a mensagem aqui embaixo Quer fazer pergunta? Coloca aqui Que eu me respondo Pra você Quer minha calculadora? Quer os meus moldes? Ó É só rolar a barra aqui E tem como você entrar em contato comigo E fica sabendo E fica sabendo, gente Quem me segue no Instagram Facebook WhatsApp Tá bom? Tem sempre meus moldes No 0800 Porque eu sempre posto Nas minhas páginas O molde Isso pra quem me segue Quem não me segue Passa a me seguir Tá bom? Então vamos agora O que interessa Porque tá bom a beça? É isso aí Olha só como é que ficou, gente É por nada não Mas ó Ficou espetáculo Olha como é que ficou Olha, olha Olha Tem que levantar assim, gente Porque é comprido Ele tem 1,37m Ó Olha, olha Tá vendo? Essas faixas aqui Ó Você pode botar aqui O centro vermelho E você pode colocar aqui Ó Verde Ou inverter Entendeu? Ou botar de Papai Noel Aqui Uma faixa de Papai Noel Aqui Vai ficar lindo também Com vermelho aqui Ou um azul Olha Vai ficar um espetáculo Pintura E cara Fica com sua conta Se você gosta Se você não gosta O que vocês acharam? Gostaram? Gostaram? Ficou espetáculo Ficou? Então ó Três costuras Uma, duas E é que você fecha Aqui e volta Três faixas Uma, duas, três Tá vendo? Tudo no três Gostaram, né? Então é isso aí, gente Vou ficando por aqui Um beijinho Do meu coração De todos vocês Eu fui Mas eu volto